Meu nome é Marcelo Del Débio e você está agora no Projeto MEI. A gente decidiu criar essa série de pequenos vídeos e vídeos curtos a respeito de Kabbalah a princípio, mas depois a gente vai entrar em outros assuntos como tarô, astrologia, meditação. A gente tem recebido muitos questionamentos, muitos e-mails e muitas dúvidas, principalmente a respeito do que é Kabbalah. Porque o pessoal anda lendo por aí e você vai ter várias instruções, e às vezes elas são conflitantes, às vezes elas são estranhas. Você tem aí a Kabbalah judaica, você tem aí a Kabbalah cristã, do martinismo, da alquimia, você tem aí a Kabbalah hermética, da golden down, da maçonaria. Então, quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre esses diversos tipos de Kabbalah? Como é que você pode usar isso para a sua vida? Qual desses tipos de Kabbalah você vai escolher para estudar? Ou se você pode estudar todos...